Doutora, a água, eu já vi falar que tem que tomar dois litros de água, mas fico pensando um cara que tem um metro e noventa, cento e cinquenta quilos, ele tem, eu imagino como leigo, uma área pra hidratar ali, é enorme, perto de uma pessoa magrinha lá que tem 65, 70 quilos, por exemplo, né? E aí a receita sempre é, que é ouvida, é tome pelo menos dois litros d'água. Essa receita está correta? Não está correta. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que 35 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa tem cem quilos, ela precisa estar tomando três litros e meio. Três litros e meio? É. Assim, uma pessoa com um corpinho como o meu. Cem quilos ali, noventa e oito e tudo quanto é que é, então eu faço essa conta. É, uns três litros e duzentos, três litros e... Três litros e... Quase três litros e meio. Nossa, eu estou devendo um litro e pouco por dia. Por dia, é. E aí a... Não sabia disso, você sabia, Nuber? Eu também não. Ah, eu sei que foi entre vocês aí que estão me ouvindo agora, a grande maioria não sabia. Então, o cálculo é esse, 35 ml... Vezes, é, vezes o peso. Por quilo? Isso. Então, 35... Vezes... Vezes o teu peso. É. Pra você saber quanto é que você tem que beber de água todo dia. Aprendemos uma boa já na entrevista aqui. E o mesmo suco, ele não hidrata tanto quanto a água? Suco natural. Ele vai ter uma quantidade de água, mas ele também vai, não vai estar recuperando esse rim, né? Ele não vai estar trazendo todos os benefícios que esse rim, ele adquire na água. Porque ele vai ter alguns nutrientes ali que o rim vai ter que trabalhar, né? Então, eu falo assim, pra quem não toma água, tem gente que fala, não gosto de água. Melhor tomar o suco, né? Do que... Mas nada substitui a água, né? E a água de coco, doutora? A água de coco é bem interessante por conta dos nutrientes que tem, né? A questão dos eletrólitos, né? Tem uma quantidade bem interessante de potássio, de sódio. Principalmente em dias muito quentes, como a gente tá vivendo esses dias, a gente acaba perdendo muito isso com a transpiração, né? Então, se a gente conseguir repor com água de coco, com uma água de boa qualidade, Daércio, é muito interessante pra gente tá repondo, né? Porque vai evitar cãibras, um cansaço, né? Uma moleza, que a gente acaba apresentando. E muitas pessoas têm... Falta de energia, Daércio, por falta de água, né? Então, ah, deve faltar a vitamina D, ah, pode faltar também, mas pode ser falta de água. Quem não toma água vai ter uma baixa energia, o metabolismo mais lento, né? O intestino mais preso. Então, tudo fica mais dificultoso. Dizem que a água tem que ser consumida, sobretudo, ao acordar e também antes de dormir. Isso é pato ou fake? Ajuda bastante os órgãos a trabalhar melhor, hidratar todos os órgãos, né? Gente, durante todo o dia, mas dizem que particularmente... É verdade, então. Sim, jejum é bem interessante. Ao acordar, imediatamente toma lá água e antes de dormir também. Sim. Mas o duro que você toma muita água antes de dormir, depois vai querer acordar de madrugada pra fazer xixi, né? Algumas pessoas têm mais ainda esse problema. Tem isso também, né? É verdade.